Hoje tivemos aí um story um pouco curioso de Renato Portaluppi, não é informação de... Ah tá, o Grêmio tá negociando, calma, não tem nada disso. Isso aqui é suposição, é comentário, mas vocês vão ver. Davi Luiz com Renato Portaluppi hoje. No tag de volta e galera, antes de continuar esse vídeo, vamos falar aqui agora sobre a ntgimports.com.br. A loja de camisas de time pra tu garantir aí o manto tricolor ou qualquer outra camisa da seleção, da Europa, de qualquer lugar do mundo. E tá rolando a promoção, comprando três camisas, tu vai levar a terceira de graça. A terceira, adiciona três camisas no site, vai colocar o cupom COMPRE2LEVE3 e tu vai pagar apenas duas. A terceira, tu vai levar de graça, gurizada, de graça, exatamente isso. Não é clickbait, não é mentira não. Tu vai botar três camisas no carrinho de compras, vai pagar apenas duas e a terceira tu leva de graça. Frete grátis pra todo o Brasil também. Link na descrição e também no comentário fixado. Bora pro vídeo, tá? Renato Portaluppi e Davi Luiz juntos na praia. Renato normalmente não posta story com outros jogadores, com outras pessoas. Só comigo, não é brincadeira. E quando postou hoje, o que ele fez? Marcou o Davi Luiz. Saudade. Cara, por quê? Ele joga com outros jogadores, ele faz... Joga direto. Ele faz partidas lá direto com outros jogadores. E parece que ele quis, sei lá, mano, dar um... Meu parecer. É uma ênfase assim com o Davi Luiz. Por quê? Pra torcida começar a falar dele e ver o que a torcida está achando. Davi Luiz que, pelo que eu dei uma pesquisada, encerra o seu contrato final desse ano. Tá? Pelo que a gente pesquisou. E não deve permanecer no Flamengo. O Davi Luiz tem papos de que não deve permanecer por lá. E ele tem, então, até um desejo de permanecer no Brasil, dependendo dos convites de outros times que poderão oferecer propostas por ele. Um deles, inclusive, São Paulo. São Paulo também. Pode estar de olho. Mano, outros times... Palmeiras. Tem vários times aí no Brasil que olham por Davi Luiz. É um baita jogador, né, Camaro? O que tu acha do Davi Luiz? Não é um baita jogador? É um baita jogador. É um zagueiro. É um baita jogador. Experiente. Ele tem uma idade avançada um pouco. 36? 36 anos. Porém, é um jogador experiente. Quanto tem, Jeromel? Jeromel já tá com uns 38, né? Então. Jeromel tá com 38, se eu não me engano agora. Mas, enfim. Eu acho um bom jogador. 38 anos. 38 anos. Quase 39 ano que vem. O Grêmio precisa reforçar. Olha, não sei se o Davi Luiz, talvez seja. Só sei que é. Não tamo falando que ele vai ser contratado. É. Antes de mais nada. Não tamo falando que ele vai ser contratado. Porém, eu faço uma campanha aqui. Grêmio. Por favor, reforce sua zaga. Por favor, Grêmio. Reforce sua zaga. O Grêmio tem parcela de culpa, sim. As costas do Reinaldo tem parcela de culpa, sim. Mas nós tomamos muitos gols também pela falta de técnica dos nossos zagueiros. Tanto é que o Jeromel, mesmo quebrado, velho, escoitado, dava um jeito de jogar. Por quê? O Jeromel, ainda assim, é muito superior. Mesmo com 38 anos. O Jeromel, ainda lesionado, ele era muito superior aos nossos zagueiros. Porque a gente não contratou zagueiro esse ano. E esse ano é libertadores da América e não temos o Luizito Soares. E a quantidade de gols que a gente tomou foi absurda. Não foi só culpa das costas do Reinaldo. Não foi só culpa do Grêmio. Foi porque a gente não reforçou a zaga. E eu acho que até um primeiro volante faltaria. Porque a gente tem que reforçar a defesa do Grêmio. A defesa do Grêmio tem que ser pauta prioritária também. Então, se é o Davi Luiz, se o Renato tá só jogando futebol com ele de boa, não sei. Mas se for, eu duvido, aí eu duvido, que o Renato não chegou no ouvidinho. Cara, tá jogando bola com o cara. Tá aí um comentário do Márcio Machado. Ele falou o seguinte. Tá aí. Vocês falam de trazer o GROI se não tem zaga. Exatamente isso. É isso que a gente fala. O problema do Grêmio não é só o goleiro. É o sistema defensivo todo. Por isso que o Grêmio precisa de lateral esquerdo. Tem que ter um lateral direito pra ser a reserva do João Pedro. Tem que ter zaga. Zaga experiente. Zaga boa. A gente tem o Grêmio e o Jeromel que não vão jogar todos os jogos. A gente vai depender de Rodrigo Eli, Bruno Vini. Eu quero, mas você sabe, né? Aquele amarelinho lá vai ter. Exato. Não é pra todos os jogos. Então precisamos de zagueiro. Ah, daí o pessoal vem falar que o Davi Luiz é naba. Ah, ô gurizada, por favor. Por favor, né? Davi Luiz já botou o Grêmio no bolso em diversos jogos, né, Felipão? Não, jogador de Europa. Pô, pelo amor de Deus. Jogador que jogou a Europa. É um jogador, é um zagueiro de classe. É, não. Ele é um jogador que com certeza vinha pra somar. Com certeza vinha pra somar. E me parece que é um atleta, além de tudo, um cara que se cuida, né? Me parece isso do Davi Luiz, né? Que é uma coisa, uma característica muito importante que jogadores como o Jeromel, apesar de dar essa lesão, o Jeromel sempre se cuidou muito, né? Jogador profissional. Esse tipo de jogador é importante no elenco. Jogadores que são profissionais. Que é uma coisa que às vezes tá faltando. E o Davi Luiz, eu acho que é esse tipo de jogador, sim. Não é um, né, eu acho que a gente precisa reforçar essa zaga, sabe? E a gente tem o Rodrigo Eli, a gente não sabe o que esperar ainda do Rodrigo Eli. Pra mim, o Rodrigo Eli, pra mim, é uma incógnita total. 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 Eu não sei se ele é bom ou se ele é ruim até agora, né? Porque por baixo parecia meio lento. Pelas bolas aéreas ele parecia bom. Não sei se faltou um entrofasamento. Queria dar uma pretemporada pra ele, pra ver o que acontece. Mas não dá pra gente confiar que o Rodrigo Eli vai ser esse cara. E nem que o Kahneman vai jogar todos os jogos do nada e que o Jeromel vai se recuperar. Ou que o Bruno Vini vai virar o jogador que a gente nunca, que ele nunca foi, talvez. Sabe? Então, cara, precisamos reforçar a zaga. Se é o Davi Luiz, talvez, cara. Porque é um jogador experiente. E pra Libertadores, precisamos de jogadores experientes. Exatamente, mano. Exatamente. E, gurizada, vocês já ouviram aí o ininho tocando de fundo, né? Tocou o papo copeano. Já viu o papo copeano tocando de fundo. Mas comenta aí, vocês gostariam do Davi Luiz? Sim ou não? Fazer uma enquete rapidona aí pra vocês.